Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um livro do genial Nelson Rodrigues Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados Muito bem, esse livrão aqui, Engraçadinha, foi publicado pela primeira vez em folhetim, em forma de folhetim Que era o que? Um capítulo por dia no jornal E o jornal no caso era o Última Hora O Nelson Rodrigues produziu a Engraçadinha nos anos de 1959 e 1960 E nós temos 112 capítulos, ou seja, foram 112 capítulos distribuídos no jornal ali diariamente Com essa pequena novelinha contando a saga de Engraçadinha e de sua família Hoje em dia nós temos os seriados, as novelas e naquela época era muito comum os folhetins nos jornais Então o escritor geralmente redigia uma historinha em vários capítulos E as pessoas compravam o jornal para acompanhar aquela história No início da década de 60, Asfalto Selvagem foi publicado em dois volumes Então a parte 1 era Engraçadinha dos 12 aos 18, contando a vida da Engraçadinha no Espírito Santo E depois nós tínhamos a parte 2, que era Engraçadinha, depois os 30 Que conta a segunda parte da história dela e da família dela já morando no Rio de Janeiro Esse volume único que eu tenho aqui é de 94, 1994 A minha aqui acho que é a segunda edição, a segunda reimpressão E foi um dos primeiros livros do Nelson Rodrigues que eu li, eu adorei, já gostava naquela época da vida como ela é E lendo isso daqui eu me tornei mais fã ainda Conforme eu já falei aqui em vários vídeos sobre o Nelson Rodrigues, eu sou muito fã dele Eu gosto muito do jeito que ele escreve, gosto das temáticas e acho que ele realmente é um escritor Que não recebeu o devido reconhecimento até hoje, infelizmente Especialmente pelos próprios professores de literatura Eu sempre fiquei com muita raiva quando eu dava aula de literatura De não ver nos livros didáticos citações da obra dele Então a gente via só o vestido de noivo ali e lá Parece que os autores didáticos não gostam muito do Nelson Rodrigues Não sei porquê, mas eu acho que ele merece mesmo um reconhecimento como um dos maiores escritores da literatura brasileira Porque o cara é muito fera, ele é muito bom, ele escreve muito bem E as temáticas são muito pertinentes, inclusive atualmente Então vamos falar um pouquinho sobre a engraçadinha A engraçadinha é o seguinte, a primeira parte da vida dela vai se dar ali nos anos 40, no começo dos anos 40, no Espírito Santo Então a engraçadinha era filha de um político muito famoso E ela era uma menina um pouco voluntariosa Ela era muito sensual, ela tinha uns impulsos meio, como eu vou dizer Uns impulsos meio desagradáveis para a época, como uma moça de família não deveria ter E essa engraçadinha, ela era sonsa também, né? Mostra muito ela como uma figura sonsa Que sabia do próprio poder de sedução e se aproveitava disso para dominar as outras pessoas Então o que vai acontecer com a engraçadinha quando ela tinha 18 anos? Ela vai seduzir o próprio irmão, que é o Silvio Sem saber que ele era irmão dela Porque o pai dela teria seduzido a cunhada Teve um filho com a mulher do irmão dele Então a engraçadinha e o Silvio eram irmãos e não primos Então a engraçadinha vai seduzir esse primo Vai descobrir depois que eles são irmãos O primo vai se machucar com uma navalha Vai cortar as partes genitais fora Para tentar se livrar do próprio desejo E o pai da engraçadinha e também do Silvio vai se matar Então a história começa com o suicídio Como tinha muita pressão na cidade A engraçadinha vai morar no Rio de Janeiro com o noivo dela Que é o Zózimo O noivo é um bobão Esse Zózimo é uma figura bem do Nelson Rodrigues, né? Ele é um bobo Um viciado em futebol Uma pessoa que leva patadas e não reage E completamente apaixonada por engraçadinha Teremos também a Letícia Que é prima da engraçadinha Porque elas foram criadas juntas E essa Letícia vai se mostrar apaixonada pela engraçadinha Ela vai se sentir atraída pela prima Vai mostrar o amor dela E a engraçadinha vai repudiar totalmente As intenções da Letícia E temos também, fora da família Mas presente em toda a obra O juiz Odorico Quintela Que é, a meu ver, o melhor personagem do livro O melhor personagem, que eu digo assim, de construção É o personagem mais bem construído É o personagem mais engraçado É o personagem que tem devassado todos os seus desejos Porque a gente lê o pensamento dele toda hora, né? O autor mostra o que ele está pensando Então mostra a diferença entre o pensar e o agir O tempo todo Então, o Odorico, pra mim, é o personagem genial do livro Depois nós veremos já a engraçadinha Numa segunda fase Em 1959 e 60 Morando em Vaz Lobo No subibro do Rio de Janeiro Com a família E daí a engraçadinha já vai ter cinco filhos O primeiro filho dela, que é o Durval É filho do Silvio, do irmão dela Porque ela estava grávida e não sabia Mas o Zózimo assumiu essa criança E vai mostrar a vida dela ali no subibro E o que é engraçado É que o Nelson Rodrigo já colocou ela Como sendo uma pessoa totalmente reprimida Uma mulher protestante Ela fala muito livre que ela é protestante Que ela é evangélica E ela coloca a religião em cima de tudo E totalmente dedicada à família O Zózimo continua sendo um bobão E temos também a filha mais nova da engraçadinha Que é a Silene E essa Silene é bem safadinha também Ela é bem espevitada E a engraçadinha fica o tempo todo Com medo da Silene ser safada Como ela tinha sido antes Que nem dizia a Letícia A engraçadinha era da Fusarca E ela também tem medo De poder surgir entre a Silene e o Durval Outros irmãos Uma paixão como surgiu entre ela e o Silvio no passado Então ela fica o tempo todo Meio paranoica com isso E o que é mais engraçado É que o Nelson Rodrigues não gostava de psicanálise Ele ria da psicanálise Ele sempre tirava um sarro de psicanálise Nos livros dele E ele falava mesmo Que o psicanalista é uma fumada e bem paga Mas é engraçado Porque o jeito que ele constrói os personagens Tem tudo a ver com psicanálise Quem gosta de psicologia também Quem já estudou um pouquinho Vai ver que essa repressão da engraçadinha Dela ser uma mulher tão séria Tão protestante E tão fria na cama Que ela vai se tornar totalmente fria na cama É uma repressão do que ela foi no passado Então ele riu na psicanálise Só que a própria obra dele Vai reforçar a psicanálise Parece estudo de caso isso daqui Você lê e você fala Gente, parece que ele leu muito Freud A gente vai ter os personagens paralelos na trama Vai ter a história do Leleco Que é o namoradinho da Silene Vai ter o Tinhorão Vai ter o Cadelão Vai ter uma traminha ali Que vai mostrar um rapazinho Que foi agarrado por outros três E acabou assassinando o colega A gente vai ler também bastante Sobre o Odorico Quintela Que é esse juiz que eu falei pra vocês E sobre as confusões mentais dele Sobre ele acha que ele é um canalha Mas depois ele vê que ele não é E depois ele acha que ele é de novo E a gente vai chegar num ponto do livro Que a Letícia vai retornar muito rica E vai tentar seduzir a Silene A filha mais nova da engraçadinha E é daí que a trama vai ter um direcionamento Vamos dizer assim Ler Nelson Rodrigues é uma delícia A gente vai lendo E você vai rindo Porque são situações absurdas que ele coloca aqui E é muito legal você ver o que o personagem pensou E o que ele falou Ver a falsidade do ser humano mesmo As diversas facetas do ser humano E pra mim Nelson Rodrigues é fantástico Então é um livro que eu super indico É um livro leve Ele é enorme Mas isso aqui você lê rapidinho Porque você fica tão curioso pra saber O que vai acontecer Que é o formato do folhetim mesmo O autor escrever de maneira Que o leitor fique curioso E compre o jornal no próximo dia Então é uma história engraçada Uma história legal Mesmo tendo matanças E assuntos polêmicos O Nelson Rodrigues consegue Narrar tragédias Fazendo a gente rir Tenho aqui também a série Na engraçadinha Que foi feita pela Rede Lobo Produzida pela Rede Lobo Denise Saracena, diretora Foi um trabalho brilhante Eu adorei essa série aqui Foi muito bem feita Eu acho que respeitou bastante O texto do Nelson Rodrigues Gostei da atuação dos personagens Eu acho que assim O prêmio máximo Iria pro Paulo Betti Que fez o Odorico Com aquela muito bem A atuação dele foi perfeita E a diferença é que aqui É engraçadinha Tem umas diferenças Sempre tem umas diferenças Quando uma obra é adaptada Pra televisão Ou pro cinema Então aqui ela tinha somente Três filhos Não tinha cinco E tem algumas outras Diferençazinhas também Mas no geral Eu acho que a história Foi bastante respeitada Eu gostei muito Dessa produção aqui Super indico pra vocês também E eu separei um trechinho Pra leitura aqui Pra provar Como o Nelson Rodrigues É um escritor atual Ele trabalhou ali Nas décadas de 60, 70 Escreveu bastante Mais de 40 anos Escrevendo pra jornal Mas o que ele escreveu Hoje em dia É válido É atual Então eu vou ler aqui Uma descrição que ele fez Que o narrador fez A respeito do par Da engraçadinha Que era um político Muito influente No Espírito Santo Olha só O político nato Com uma sagacidade Extraordinária Era o homem público Que mais cumprimentava No Espírito Santo Saudava conhecidos Desconhecidos E digo mesmo Saudava De preferência E com maior infusão Os desconhecidos Tal cordialidade Pode parecer Apenas uma dessas Virtudes médias Mas não se faz Uma sociedade Com heroísmos E com heróis Seria intolerável Uma sociedade Que todos fossem heróis Em que o cobrador Da luz o fosse E assim o vizinho O guarda noturno O literato O ciclista O padeiro E embora tivesse feito Muito pouco Ou mesmo nada O fato é que o povo O amava Fala sério Isso é atual ou não é? Então Nelson Rodrigues É uma leitura A meu ver Uma leitura obrigatória É muito útil Para você Olhar a sociedade Com outros olhos E o ser humano também Para você ver As diversas facetas Do ser humano Se você Estuda psicologia Gosta do assunto Isso aqui é um prato cheio Para estudo Para estudo de caso Para ver vários exemplos De coisas que a gente aprende Nos livros de psicologia É isso aí Essa foi a resenha de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu joinha Compartilhe este vídeo Com os seus amigos Inscreva-se em nosso canal Para não perder Nenhuma novidade E vem muita coisa nova Por aí E é isso A gente se vê em breve Um beijo Tchau 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 Tchau